Olá, novamente. Então, o nosso quarto encontro foi a infidelidade do homem diante de Deus. Foi o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Então, assim, o livro do Gênesis, ele não se trata de um livro de histórias, ao menos no sentido dos livros didáticos que conhecemos nos dias de hoje. E também não é um manual da história natural com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. Seu autor sagrado quis nos apresentar um ensinamento religioso que determina as relações entre o homem e seu Criador. Então, o livro do Gênesis tem uma linguagem simbólica. A gente tem que fazer essa distinção, né, gente? Serpente fala? Não. Comer maçã é pecado? Comer algum fruto? Claro que não. Mas o pecado do ser humano perante a Deus foi a soberba, foi achar que não precisava de Deus, que poderia ser tal como Deus. Foi assim que a serpente, né, que simboliza o mal, enganou o ser humano. O livro do Gênesis diz que enganou a Eva, enganou o ser humano. Como? Dizendo que os seres humanos seriam iguais ao Deus. E isso é impossível. Deus criou o mundo com sabedoria e viu que tudo era bom. Fez o homem e a mulher para cuidar da sua criação. Deus estava feliz porque tinha o homem e a mulher como seus amigos. A fidelidade ao Criador fazia o homem experimentar, dentro de si, harmonia, paz e alegria. O homem era livre, vivia sem angústia, sem preocupações, não conhecia o sofrimento, a discórdia, a humilhação, a exploração, a fome, nem a morte. Nós somos a parte mais importante da criação. Somente os seres humanos receberam estes dons especiais de Deus. Inteligência. O ser humano pensa e consegue falar o que pensa. Somente o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Consciência. Sabe que a realidade existe. Vontade. O ser humano é capaz de tomar decisões. E liberdade. Pode escolher entre fazer o bem ou o mal. Adão e Eva não corresponderam ao grande amor do Pai. Tentados pela serpente, Satanás, desobedeceram a Deus e por isso o pecado entrou no mundo. Esse foi o primeiro pecado do homem. Por isso o chamamos de pecado original. O pecado original dá origem a todos os outros pecados. Pecar é dizer não a Deus. É viver longe do seu amor. Também nós desobedecemos a Deus quando falamos mentira, não obedecemos ao nosso pai, à nossa mãe, brigamos com os irmãos ou colegas, falamos mal de alguém, faltamos à missa, mesmo à missa virtual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Apesar disso, das nossas faltas, da nossa culpa, apesar disso, Deus não abandonou os homens e as mulheres, mas preparou para eles um plano de amor e promete enviar um salvador para libertar a humanidade do pecado. Quem é esse salvador? É o Messias. É Jesus Cristo. Gente, assim a gente encerra esse assunto e mais uma pausa para vocês responderem umas questões para a gente fixar o tema. Depois eu volto.